Qual foi o melhor amigo que a música sertaneja te deu? Eu tenho grandes amigos, é muito difícil você eleger um que você acaba sendo injusto com os outros. Mas existe um cara que eu considero muito, porque foi um cara, até hoje eu encontro com ele, abraço ele, a vontade que eu tenho é de colocar ele dentro do meu peito e segurar ele lá dentro. Por quê? Porque a gente começou juntos, e eu fui pra São Paulo, foi o primeiro cara que acreditou em mim como compositor, foi o primeiro cara que gravou uma música minha, e que quando ele escolheu o repertório, ele falava pro irmão, ó, você pode botar todas essas músicas que você quiser aí, mas deixa as três reservadas, as três vagas do Zezé. Então, e é um cara que através dele ter gravado as minhas músicas, ele e o irmão gravado as minhas músicas, depois nos tornamos amigos demais, claro, que sustentou a minha família, que é através do direito autoral, e através do sucesso que eles faziam com a minha música, os outros artistas, os outros grupos, me procurou, e ele falava, ó, você vai ver, você tem que ver esse cara cantando, na hora que esse cara abrir a boca, chama-se Leonardo, ele me vai até no Costa. Então, se existe um grande amigo meu, por essas coisas, hoje a gente até não convive muito, né, a vida propicia, ele é avô, eu também sou avô, filho dele é artista, meus filhos é artista, eu moro em São Paulo, eu moro em Goiânia, mas quando a gente conta onde está, no Amigos, nos bastidores, eu sinto da parte dele, a vontade que ele tem de ficar abraçado comigo, eu abraçado com ele, sabe, a gente só não beija na boca porque a gente não gosta do produto, não gosta do produto. Mas assim, cara, eu tenho um respeito, uma admiração, um carinho, sabe, pelo M. Val e a Terno Costa, assim, desejo, o que a vida tiver de melhor, eu desejo pro Leonardo, porque ele foi uma peça fundamental na minha vida, e ele foi meu amigo, parceiro meu, na hora que eu não representava nada pra ninguém. Então ele fazia, ele fazia porque ele gostava de mim. Ele poderia gravar música de qualquer outra pessoa, né, mas eu ia falar pro Leandro, que o Leandro que escolheu o repertório. Leandro, vocês escolhem, eram 12 músicos que tinham que gravar na época, né, vocês escolhem nove, três você deixa aí que é do Zezé, tá? Aí ele me ligava, mas Zezé, cadê suas músicas? Ele tá aqui, Leonardo. Então manda aí pra mim, eu mandava três músicas que eu mandava pra ele gravar. Então, esse cara, é... Isso é confiança, é amizade, isso é carinho. E quantas vezes eu ia lá no... Recebeu o direito autoral, gravei... Teve um disco dele que vendeu três milhões de cópias, que, aliás, eu acho que é o disco que você tem a gente mais vendeu até hoje, que é o Pensa Em Mim. É o mais, é o mais. É, é o Pensa Em Mim, né? Vendeu mais de três milhões de cópias, eu tinha três músicas naquele disco, cara. Pô, você tá louco, cara. Garantiu o meu mercadinho durante anos. Então, não posso esquecer disso, né, cara? Tem por ele. Se um dia ele chegar no mim e falar, Zezé, não quero ver a sua cara. Mas eu quero ver a sua, Leonardo, o resto da vida. Eu continuo te olhando, admirando e tendo um carinho muito grande por ele. Desejo que a vida tem de melhor, eu desejo pra ele. Então, eu tô aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.